Olá, boa noite! Cerco ao HPV. Vacinação contra o papiloma vírus humano é ampliada e vai atingir também meninos de 12 e 13 anos. A importância dos exames médicos de rotina para garantir um envelhecimento saudável. Hospital de Clínicas de Porto Alegre é pioneiro em técnica de tratamento de refluxo esofágico. Justiça Restaurativa passa a fazer parte das políticas públicas do Estado. Escola de Santa Maria transforma o smartphone em instrumento de pesquisa em sala de aula. E a homenagem da TVE à campanha do Outubro Rosa. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. De 12 e 13 anos, também deverão ser imunizados contra o vírus do papiloma humano, o HPV. A imunização acontece a partir de 2017. Outra mudança prevista para a campanha do ano que vem é a inclusão de meninas que completaram 14 anos sem tomar a vacina. Ou que não fizeram as duas doses. Hoje, a faixa etária para as garotas vai dos 9 aos 13 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina tem até 98% de eficácia. A caderneta de vacinação, toda carimbada, acusa. Essa é uma mãe preocupada com a saúde dos filhos. A mais velha, de 12 anos, já fez as duas doses contra o HPV. Eu achava que ia doer, só que depois doeu e depois na segunda não doeu. O próximo na lista é o João Vitor. A vacina disponível no posto para os meninos, eu acho que é também de muita relevância, porque ele também é um transmissor da doença. Mas a vacinação contra o HPV nos meninos começa só no ano que vem. Os alvos da nova campanha do Ministério da Saúde vão ser garotos de 12 e 13 anos de idade. O Brasil será o primeiro país da América Latina a incluir meninos no esquema de vacinação contra o HPV em programas nacionais de imunizações. Até então, apenas seis países no mundo, como Estados Unidos e Austrália, oferecem a vacina como estratégia de saúde pública. A campanha pretende imunizar 3 milhões e 600 mil adolescentes contra quatro subtipos do vírus HPV. As aplicações ocorrem em duas etapas, com seis meses de intervalo entre elas. O HPV no homem, ele pode causar câncer de pênis, além de câncer de anos reto e também câncer de orofaringe. E a importância de vacinar os meninos é que eles são potenciais transmissores do HPV para as mulheres. E nas mulheres, sim, que a gente tem o problema que o vírus acaba causando câncer de colo uterino, além do câncer em outras regiões. Segundo o governo federal, a inclusão dos garotos não vai representar gastos extras, já que o esquema de vacinação das meninas diminuiu de três para duas doses. Até 2020, a faixa etária será ampliada e atingirá meninos a partir dos nove anos de idade. Normalizado o fornecimento de água em Gravataí. 48 bairros do município estavam com problemas de abastecimento desde o último final de semana, depois que arrozeiros descartaram água das lavouras próximo a pontos de captação da Corsã. Quatro produtores foram chamados pela FEPAM para dar explicações. Eles serão multados e terão que fazer adequação das plantações. O Batalhão Ambiental da Brigada Militar também foi acionado e vai encaminhar a ocorrência para a Polícia Civil. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre se tornou o primeiro hospital público do Brasil a utilizar uma nova técnica para o tratamento do refluxo gastroesofágico. O procedimento, que ainda é novo e não tem cobertura pelo Sistema Único de Saúde, foi implantado no último dia 5 de outubro. Os problemas de refluxo estão ligados ao estilo de vida, à obesidade e ao tabagismo, entre outros fatores de risco. A doença atinge cerca de 20% da população brasileira. É uma situação clínica onde existe o refluxo do conteúdo gástrico, que normalmente é mais ácido, mas não só ácido. Tem também suco bilhar, suco pancreático, que por uma deficiência numa válvula que nós temos no final do esôfago, na entrada do estômago, chama-se esfínter do esôfago. Esse esfínter está danificado, está doente e, portanto, ele não se mantém fechado após o alimento passar. Em Porto Alegre, três pacientes fizeram a cirurgia, dois no Hospital Moinhos de Vento e um no Hospital de Clínicas. A paciente do Clínicas é uma mulher de 54 anos que teve alta em menos de 24 horas. O novo procedimento foi desenvolvido por uma empresa israelense, que doou o material. Uma equipe de 10 pessoas acompanhou a implantação. O médico responsável pesquisou o tratamento por quatro anos. Esse tratamento, que é o marca-passo do esfínter, ele serve para quê? Ele serve para fazer com que esse esfínter, que está doente, volte a funcionar. Também é um procedimento minimamente invasivo, feito por laparoscopia, mas ele não necessita que se crie um novo esfínter. Ele tenta recuperar o esfínter, que não está funcionante, fazendo ele voltar a funcionar. A nova técnica é voltada para os pacientes que tomam medicação, mas ainda assim sentem os sintomas do refluxo ou para os pacientes que não querem seguir tomando remédios por muito tempo e ainda para quem não tem indicação cirúrgica. Por ser uma tecnologia nova, a técnica ainda não está disponível na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar e nem pelo SUS. À medida que a idade avança, as pessoas precisam de mais cuidados com a saúde. E para manter a qualidade de vida, revisões periódicas com geriatra e exames simples podem fazer toda a diferença. É o que mostra a reportagem da TV Fevale. Prevenir. Esta é a palavra de ordem quando se trata de envelhecimento e saúde. Conforme explica o doutor Sengher, a partir dos 30 anos que passamos a envelhecer de fato. E é nessa fase da vida que o monitoramento deve ser mais frequente. A cada dois ou três anos, se tudo estiver bem. E a partir dos 50 anos, o processo deve mudar. Os check-ups devem ser anuais. A partir dos 50, elas começam a aparecer e a chance vai aumentando cada vez mais, como a gente sabe, né? Que com o envelhecer, a estrutura do corpo humano vai se desgastando. As nossas reservas vão ficando menores. Com isso, a gente não tem mais tanta capacidade de suportar situações de estresse, doenças e assim por diante. Então, a chance de adoecer começa a ficar, infelizmente, aumenta. Doutor Sengher destaca que os exames podem ser os usuais, de colesterol, glicemia e, dependendo da idade ou orientação médica, alguns específicos, como de mama e próstata. Além dos exames, a rotina também pode influenciar positivamente. Mas isso tudo vai depender do interesse e força de vontade de cada um. A gente chama isso de livre-arbítrio. É as escolhas que tu faz, mas as contas é tua também. E se o problema é pagar a conta, seu Antônio corre na frente. Literalmente. Além de esbanjar saúde, ele coleciona os títulos e troféus que conquistou depois de se aposentar. O ultramaratonista leva à risca seus exames preventivos e é um verdadeiro viciado em atividades físicas e alimentação saudável. O resultado, ele também sente no bolso, mas na economia que faz. Eu não tenho doença nenhuma. Eu estou com 75 anos. Eu não tomo remédio. Graças a Deus. Se eu tiver que tomar um dia, seria inteligente para tomar por necessidade. Mas, graças a Deus, eu não preciso de remédio até hoje. Entre um alongamento aqui, uma esticada ali, seu Antônio já conquistou títulos mundiais. Ele revela que seu maior prêmio não está exposto nas vitrines de sua casa, mas corre com ele todos os dias. A saúde, para mim, é a chave principal dos meus sonhos. Não é meu, para qualquer um. Se você hoje é jovem e quiser ter, amanhã e depois, colher os frutos desse seu trabalho, a primeira coisa que vai ter que cuidar na vida é se amar, se cuidar, para amanhã e depois poder colher os frutos de todo esse passado. Polícia indicia 39 pessoas suspeitas de fraudar empréstimos do Banrisul. Entre os envolvidos estão ex-funcionários do banco, empresários e laranjas. Segundo o inquérito, eles abriam empresas de fachada para conseguir financiamentos com garantias falsas. O golpe teria desviado cerca de R$ 7,5 milhões. A quadrilha foi desarticulada em abril deste ano. Os suspeitos devem responder pelos crimes de estelionato contra administração pública, falsidade ideológica, associação criminosa, agiotagem e lavagem de dinheiro. Sexta-feira de tempo instável na região metropolitana. O dia ainda pode começar com chuva na capital, mas à tarde o tempo abre. As temperaturas diminuem um pouco, máxima de 25 graus. Mesma condição no Vale dos Sinos, que vai ter um dia de bastante nebulosidade. Em Novo Hamburgo faz calor de 28 graus. No litoral norte ainda tem chance de chuva fraca, mas o sol volta a aparecer entre nuvens durante a tarde. A mínima fica em 19 e a máxima chega aos 25 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, vejam o vídeo produzido pela TVE em homenagem ao Outubro Rosa. E depois do intervalo, a Escola de Santa Maria transforma o smartphone em instrumento de pesquisa na sala de aula. É daqui a pouco. A sexta-feira vai ser de tempo firme no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, o sol predomina e as temperaturas sobem. A máxima pode chegar aos 31. Faz calor de 31 graus também em São Borja, que vai ter um dia de sol e poucas nuvens. Em Alegrete, o céu fica parcialmente nublado e as temperaturas altas. Os termômetros variam entre 16 e 29 graus. A multa para quem dirige embriagado vai ficar mais cara a partir de novembro. Devido a mudanças na legislação de trânsito, o valor vai subir de R$ 1.915 para R$ 2.934. Quem se recusa a fazer o teste do bafômetro também precisa pagar multa. O motorista ainda tem a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. A Justiça Restaurativa agora faz parte oficialmente das políticas públicas do Rio Grande do Sul. A medida foi possível com a assinatura de um protocolo de intenções entre o governo, o judiciário e o legislativo gaúcho. O objetivo é incentivar a conciliação e também a prevenção de atos violentos de maneira extrajudicial. A partir da assinatura deste protocolo, o programa Justiça Restaurativa para o Século XXI, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça Gaúcho, passa a ser uma política pública de Estado. Desde 2014, a iniciativa busca prevenir e solucionar situações de violência nas comunidades, por meio do diálogo com o autor do ato violento, a vítima, seus familiares e amigos. O projeto atua principalmente na esfera da infância e juventude. O programa de Caxias já atendeu mais de 2 mil casos em três anos de funcionamento. E ele é uma referência para o Estado porque ele tem centrais comunitárias, centrais de atendimento à rede da infância. E isso é uma parceria direta entre o poder judiciário, as instituições do sistema de justiça e também a universidade e a sociedade civil. Os poderes judiciário, legislativo e executivo estaduais vão criar um comitê para alinhar as estratégias de pacificação social para o território gaúcho, seguindo as diretrizes do programa do Tribunal de Justiça. Esse é um protocolo onde todos os poderes do Estado estão envolvidos, tentando buscar solucionar situações de uma forma diferenciada, tentando resolver conflitos em todas as áreas. Eu acho que a justiça restaurativa, a questão do perdoar, de juntar as pessoas que estão em conflito e elas conversarem, entenderem as razões do que aconteceu, eu acho que isso é algo que vai contribuir para que a nossa sociedade possa ser um dia mais justa e mais harmônica. O programa Justiça Restaurativa possui 12 unidades em todo o Estado. Duas funcionam em Porto Alegre. A expectativa é criar mais oito este ano a partir da nova parceria. Áreas de lazer mais seguras. O cercamento eletrônico dos parques da Redenção e Marinha do Brasil deve ser concluído no início de dezembro, segundo a Prefeitura da capital. Na Redenção, postes de 15 metros de altura começaram a ser instalados na semana passada. Em seguida, serão colocadas as câmeras. O parque já possui cinco câmeras de monitoramento e vai ganhar 21 equipamentos novos. Com o reforço da vigilância eletrônica, as autoridades esperam reduzir em até 40% os índices de criminalidade no local. Já no Marinha do Brasil serão instaladas nove câmeras, que vão se juntar a seis já existentes. Para a maioria dos alunos, smartphone em sala de aula é sinônimo de distração. Por isso, muitas escolas proíbem o uso dos aparelhos enquanto o professor ensina. Mas isso mudou em uma escola de Santa Maria. Ao invés de distrair, agora os celulares ajudam o estudante a assimilar o conteúdo das aulas, virar uma ferramenta de pesquisa, como mostra a reportagem da TV Unifra. Ele está ali, mas escondido, só esperando a hora do intervalo pra poder ser usado. Tu fica com o celular desligado todo o tempo que tu está dentro da sala de aula? Sim, eu só ligo na hora do intervalo. E por isso que tu acha importante manter ele desligado? É porque eu acho que a gente acaba se atrapalhando com as notificações que fica chegando e mais um monte de coisa. A gente quer ver e acaba não prestando atenção no conteúdo que está sendo dado. Nesta escola particular, o uso do celular a qualquer momento não é permitido. Mas quando os alunos vão para o intervalo, aí ele é bem-vindo. Eu uso pra estudar, mexo, uso WhatsApp, jogo. Eu pego meu celular pra passar um pouco do tempo e esperar a aula voltar. Mas se engana quem pensa que eles nunca podem ser usados em sala de aula. Olha ele aí, ajudando a resolver as questões de matemática. Outro exemplo do uso da tecnologia em sala de aula pode ser visto nesta aula de física. Tudo através desta plataforma online que existe há quatro anos. É uma plataforma que serve como ferramenta do próprio Mac, como uma base de dados pro próprio Enem. Então por isso que a gente resolveu usar aqui na escola também essa ferramenta. Eles têm acesso semanal na escola e eles também têm acesso em casa. Às vezes a gente deixa atividades pra eles trabalharem em casa. É uma atividade complementar, lista de exercícios, simulados. Então é interessante que essa plataforma é composta de videoaulas, ela é composta de simulados, ela é composta de um banco de questões. Tudo que venha pra contribuir pra aproximação do educador e do aluno, visando, obviamente, a aquisição do conhecimento, é bem-vindo e é necessário. O aluno, ele é muito jovem, ele ainda não viveu coisas que a gente, como educador, talvez já viveu. Embora, pra ele seja muito mais fácil fazer o uso. Por outro lado, ele precisa aprender a equalizar esse uso, pra que isso não se torne um malefício. Desde 2010, a escola aposta nessa interação entre sala de aula e mundo virtual. Um exemplo disso são esses vídeos, produzidos na disciplina de ciências. Os estudantes foram estimulados a produzir um material informativo sobre os riscos do Zika vírus. E o resultado foi parar no canal da escola na internet. Não é mais possível nós pensarmos numa educação escolar fechada dentro de quatro paredes. Então, é desafiador pra gente, né? E a gente vem, então, recebendo essa formação, tanto nos momentos formativos do Santana, e que vem também por outras formas de formação do educador pra cada um de nós. Camaleoas contra o Câncer Esse é o nome de um calendário em que as modelos são mulheres em tratamento contra o câncer de mama. A iniciativa é da ONG Projeto Camaleão, que ajuda as pacientes a resgatarem a autoestima. Até o dia 6 de novembro, as fotos também vão ficar expostas no Centro Cultural Histórico da Santa Casa de Porto Alegre. O valor arrecadado com a venda do calendário vai ser investido na construção de uma sede pra ONG. A inauguração está prevista para o ano que vem. O norte do estado ainda pode ter pancadas de chuva passageiras nesta sexta-feira. Na serra, a instabilidade vai ser maior pela manhã. Depois, as nuvens diminuem e o tempo firma. Em Caxias do Sul, máxima de 24 graus. Mesma condição no Planalto Médio, onde pode chover um pouco mais pela manhã. E as temperaturas ficam mais altas. Alcançam os 28 graus em Passo Fundo. No noroeste, não tem previsão de chuva. O céu fica parcialmente nublado e faz calor. A máxima chega aos 30 graus em Ijuí. E veja depois do intervalo. Vídeo produzido pela TVE com internos da fase faz homenagem ao Outubro Rosa. Nós já voltamos. A sexta-feira vai ter predomínio de céu encoberto no sul do estado. Na fronteira, pode chover apenas pela manhã. As temperaturas ficam estáveis em Bagé, onde a máxima não passa de 25 graus. Em Pelotas, a instabilidade diminui ao longo do dia e o sol volta a aparecer. Faz 23 graus à tarde. As temperaturas seguem amenas também no litoral sul. O céu fica bastante nublado e os termômetros variam de 15 a 22 graus em Rio Grande. Atenção na hora de trocar os presentes do dia das crianças. Conforme o Procon, tanto o fabricante quanto o lojista podem ser acionados em caso de defeito nos produtos. Se os brinquedos são nacionais, o fabricante tem a opção de oferecer o conserto. Já no caso dos importados, a responsabilidade da troca é do lojista. O consumidor deve guardar a nota fiscal da compra e tem 30 dias para requisitar os seus direitos. Tempo chuvoso pela manhã e sol entre nuvens à tarde. Assim vai ser o dia no centro do estado amanhã. No Vale do Rio Pardo, as temperaturas sobem. A máxima chega aos 28 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde a nebulosidade diminui durante a tarde. Também faz 28 graus. Em Cachoeira do Sul, tem chance de chuva fraca pela manhã. Depois, o tempo firma. O dia já começa quente, com mínima na casa dos 21 graus. Outubro rosa na Arena do Grêmio. Além de ingressos mais baratos para mulheres, uma ação especial antes do jogo de daqui a pouco com um atlético paranaense vai exibir no telão do estádio um vídeo produzido aqui na TVE. O coral Um Novo Horizonte, composto por adolescentes e servidores do Centro de Convivência da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado, interpreta a música tema da campanha Outubro Rosa deste ano. O vídeo mostra também as almofadas do coração, confeccionadas por jovens da fase e que estão sendo doadas para pacientes que retiraram a mama em diversos hospitais oncológicos de Porto Alegre. É o que você confere agora em primeira mão. Música Há um mês no ano Para nos lembrar De todas as pessoas Que não se canção de lutar É outubro rosa Vamos apoiar Às vezes sem cabelo Com cicatriz e dor Permanecem fortes Pela força do amor Passam por tantas coisas Que ainda tem sorrir Não importa quanto tempo Se for um ano ou um mês Essa luta é de todos Nós estamos com vocês Diga o que precisa Aqui estão minhas mãos E para o seu conforto Te dou o meu coração Tenha esperança Que tudo vai melhorar Não importa quanto tempo Se for um ano ou um mês Essa luta é de todos Nós estamos com vocês Diga o que precisa Aqui estão as minhas mãos E para o seu conforto Te dou o meu coração Tenha esperança Que tudo vai melhorar Não importa quanto tempo Nunca deixe de sonhar Não importa quanto tempo Se for um ano ou um mês Essa luta é de todos Nós estamos com vocês E nós voltamos amanhã Com novas informações Uma boa noite para você E até lá Para nos lembrar De todas as pessoas Que não se cansam de lutar É outubro rosa Vamos apoiar Às vezes sem cabelo Com cicatriz e dor Permanecem cortes